E qual foi menor? Qual foi o quê? As gírias mais top da favela Vem comigo se quer aprender E qual foi menor? Bateu uma ventania e eu brotei. De novo no Fala Comigo Bebê, hoje no Mercador de Madureira pra gente descobrir mais uma gíria de favela. Vem comigo. Você sabe o que é ventô? Não. Eu não sei não. Ventô e moço, difícil. Imagino que seja algo, não sei, relacionado a bebida, ventô, não sei. Sabe o que quer dizer ventô? Com certeza, pra onde que a gente vai? João é um cara que sabe das coisas, maluco. Ventô é o quê? Patrícia pra algum local, não é isso? Seu nome é? Marcele. Adelaide. Ih, vou cantar. Adelaide, minha amiga Adelaide, Adelaide. Hoje o vento vai me arrastar pra algum lugar. Eu não conheço. Aquela ventania que nos leva pra resenha. Você sabe o que quer dizer ventô? Vento. Senhoras e senhores. Marce Morena. Você sabe o que quer dizer ventô? Quando Deus manda o vento, a natureza. Não é não? Deus tá aí pra isso. Kiura, mestre Kiura é isso? Mestre Capoeira. Mestre Kimura aqui ó. Que isso, maluco. Vai ventar pra onde? Suécia. Então você sabe o que que é ventô, né? Vento é esperar. Venta. Venta em sueco é esperar. Tem nada mais de favela do que pipa, né? A pipa e favela tem tudo a ver. Tá aqui ó. Hoje vai ventar aonde? Vai ventar no mercadão de Madureira. O vento vai carregar a Ana pra onde hoje? Pro shopping. Comer uma pizza. Merecemos. Trabalhamos aqui de segunda, sábado e assim, sexta-feira a gente já começa. Já ouviu falar em ventou? Não. Péssima. Eu vou aí. Eu vou aí. Vou ventar aonde? Na minha casa e mais tarde no... No aniversário. Sexta-feira vai ventar aonde? Ah, vai ventar na minha casa, na minha cama, né? Ah, hoje hoje tem. Hoje é sexta-feira, hoje tem. Queria tanto te levar pra minha casa. Eu adoro homem assim cheinho. Esse é o seu repórter gostoso. Hoje ventou aonde? Em todos os lugares que você puder, inclusive na minha casa. Quase que caiu a janela. Hoje vai ventar? Ah, meu irmão. Hoje vai ventar no Rio de Janeiro, vai ventar na favela, vai ventar em tudo quanto é lugar, na voz da comunidade. Ganhei fãs. Ventou forte no Mercadão de Madureira, eu tô na Portela, eu tô na Lapa, eu tô no Império, eu tô no Parque de Madureira. Eu tô em tudo quanto é canto. Onde tiver a boemia, onde tiver a cultura, onde tiver a música, onde tiver a favela, eu tô junto. Ventou e bateu, ou bateu uma ventania, né, é quando a gente troca de lugar muito rápido. Então a gente tá aqui no Mercadão de Madureira, ventou, tô na Lapa bebendo uma. Esse foi mais um Fala Comigo Bebê, direto do Mercadão de Madureira, e a gente vai ficando por aqui. Porque uma hora essa ventania tem que bater pra mim também, né? Tchau. 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 Tchau.